Hoje, vamos conhecer o Zander! Alapinhata! O que tá fazendo? Eu tô praticando meus feitiços. Sabe, pra não fizer 10 anos que tiver o meu super desejo, vou desejar uma varinha mágica de verdade. Uau! Obrigado, Bombom. É, e não funcionou. Ah, carambolas! Isso não é bom. Super Wish, exclusivo no Discovery Plus. Tchau, tchau.